Olá pessoal, eu sou o Rafael, esse aqui é o meu canal Teacher Rafael e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma revisão barra fixação para a prova da EAM que a prova da EAM vai ser no dia 11 do 10, daqui a menos de uma semana, vai ser domingo eu estou gravando esse vídeo na terça, tá? Então eu pretendo gravar pelo menos uns 4 vídeos com esse abordando todos os temas do edital, espero conseguir, beleza? Então se você já gostou da ideia, já deixa o seu like, se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer e se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, é TeacherRafael, um R só, tudo junto, beleza? Então vamos para o vídeo Vamos de primeira questão, a primeira questão ela está assim Use os verbos em parênteses para completar as seguintes frases Então aqui nós temos o seguinte, a primeira sentença é My mother, my mother, pessoal, nós poderíamos trocar por she, que é ela Então my mother, she, tentem sempre fazer essa substituição porque ajuda tanto em questões que vocês precisam identificar referência pronominal quanto para descobrir qual verbo você vai utilizar Então assim, my mother, in a shop, em uma loja My father, my father, nós trocaríamos por he, que é ele E na bank, então a ideia seria que a minha mãe trabalhe em uma loja e o meu pai trabalha em um banco Essa sentença aqui, se vocês forem perceber, todas as opções elas dão work ou works Qual será a diferença? Aqui a gente entende que é presente simples No presente simples, he, she and it O it, que é usado para coisas ou animais Nós usamos s, es ou es no verbo E aqui não vai ser diferente, nós temos então a possibilidade de eliminar a letra a porque seria my mother works Então a gente elimina aqui Elimina a letra C também, porque está só o work E a gente consegue ficar entre a B, que é o works A letra D, que é o work Works, desculpa, e a letra E, works Então aqui nós vamos preencher com works O verbo trabalhar recebendo um S por ser she O próximo espaço, nós também temos o mesmo verbo Aqui na letra A a gente já riscou A letra B está o works, está aqui com S Beleza, permanece, porque he é terceira pessoa, ele A letra C a gente também já tinha riscado E a letra D permanece, ó, works Só que a letra E a gente consegue eliminar Porque não pode ser work Tem que ser works com S Então a gente está entre a B e a D Então aqui também será Tanto my mother works Quanto my father works Depois nós temos a segunda sentença A segunda sentença vai ser it Como eu falei com vocês, terceira pessoa recebe S, S ou I, S Então aqui o verbo vai ser Tanto na letra B, reigns, com S Quanto na letra D, reigns também Então não dá pra gente eliminar A gente só vai conseguir eliminar entre o have ou has Então aqui na segunda Nós vamos colocar it Reigns E por último nós temos aqui, ó, Lucas Se eu fosse trocar Lucas, eu trocaria por he, que é ele E aí nós temos aqui, pessoal, a diferença Na letra B ela te dá um have E na letra C ela te dá um has O have, ele vai ser usado para Eu, você, ou vocês, nós, e eles, ou elas Tanto para coisas, animais, pessoas E o has, o has ele vai ser usado para He, que é ele She, que é ela E it, que é ele ou ela Para coisas ou animais no singular Então aqui a gente já percebe Que o Lucas vai ser trocado pelo he O que a gente vai usar he vai ser o has Então a gente consegue eliminar a letra B Por ser have E nós ficamos com o gabarito a letra D Então a primeira questão é o gabarito a letra D A segunda questão está assim, ó Food, que é comida Tracinho, tracinho Cheap, barata Eat, tracinho, tracinho A lot of money Esse eat aqui, ele está fazendo referência A comida Porque comida é algo incontável Nós não conseguimos contar Tá? Então vai ser a ideia Que a comida é barata Não é barata Não dá para a gente ainda ter essa ideia Só está ali o cheap Então vamos eliminar as outras, ó Vamos começar pela letra E Doesn't eat A gente não usa essa expressão O is, ele já receberia o not Então seria isn't A letra D Tá doesn't is também Então a gente consegue eliminar Ah, professor, qual é a diferença da D para E? A D está com cost, sem S E a letra E, cost Então aqui a gente vai dizer Ou que a comida é barata Letra C Ou a comida não é barata O que a gente precisa completar aqui? A gente precisa perceber que, ó Eat a lot of money Esse a lot of a gente pode trocar pelo much Por que a gente pode trocar por much? Já que money, dinheiro, é incontável Então aqui ficaria Eat Primeiro que a gente não pode colocar cost Porque na terceira pessoa do simple present Que é o eat Ele recebe S Então aqui a gente já consegue marcar a letra B Porque a segunda palavra aqui Tem que receber um S Costs Porque é simple present Terceira pessoa recebe S E S Ou E S Então aqui ficaria Comida não é barata Ela custa muito dinheiro Então questão 2, gabarito letra B A questão 3 Pelas opções a gente já percebe Que ela está trabalhando o que? Ela está trabalhando present Continuous E o que que esse nome present continuous dá ideia pra gente? Ele dá ideia pra gente De que o present E o verbo to be Vai estar representando esse nome present Então pode ser am Is Ou are E o que que dá ideia de continuous? O verbo principal recebe ing Então a primeira ideia aqui, ó Jack plays Ó, recebendo S Essa parte aqui está no presente simples Jack toca guitarra Na verdade violão É letro que é guitar Que é guitarra Jack toca violão Mas Porém, no entanto Contudo, ó But He Tracinho, tracinho The guitar now Esse now aqui, pessoal Ele é muito importante Ele é um marcador de Present Continuous Porque é o agora O que está acontecendo no momento Então ficaria Ele Ó, o Jack ele toca guitarra Mas ele não está tocando agora Então o que que a gente consegue eliminar? A gente consegue eliminar a letra E Porque tá Isn't play Deveria ser Is it playing Ó A letra E A letra D e a letra E A gente elimina Porque tá faltando o ING Então a gente deixa a letra A B e C O próximo tá assim Luan A shower A shower at the moment At the moment Também é outro marcador de Present Continuous Neste momento Então o Luan está tomando banho Neste momento Primeira coisa Que terceira pessoa A gente não pode usar o que? A gente não pode usar Are Você já tem que estar sabendo disso O verbo to be é Essencialmente Tá? É muito importante Então a gente fica entre A e B Is having E uma coisa legal aqui, pessoal É que quando o verbo Ele termina em E Como o verbo have Você tem que tirar o E E colocar o ING Então por isso que é Having Sem A letra E E aqui então Nós temos o final Listen Someone Tracinho, tracinho Então ouça Alguém Seria alguém Estar cantando Someone É sempre ideia de singular Tá? Então quando aparecer Someone No one Nobody Ó Nobody Anybody Somebody Somebody Deixa eu ver mais o que Anybody Ah, já voltei aí Pode ser o anyone Anyone Someone No one Lembrando que o no one É separado E pessoal Não tem diferença nenhuma Como você usar no one E nobody Someone E somebody Não tem diferença nenhuma Eles têm a mesma ideia Então aqui já que a gente sabe Que someone É a ideia de singular Então a gente elimina A letra B E fica com o gabarito letra A Isn't you playing Is having Is singing A questão de número 4 Ela está assim Escolha a alternativa correta He stopped Only after the doctor said he was going to die Então ele parou Ele parou de beber apenas depois que o doutor disse que ele iria morrer Aqui nós temos o seguinte Essa parte aqui é de infinitivo que o edital da Ian cobra Quando você tem a palavra stop Você pode ter duas formas Pode ser Stop To E o verbo Ou você pode ter stop E o verbo com ing Qual vai ser a ideia? Quando você usa stop to É parar para alguma coisa Quando você usa o stop com ing É você parar de vez Então ele parou de beber de vez Então a gente vai usar o que? Com ing Porque ali seria Ele parou para beber depois que o doutor disse Não A ideia é que ele parou de beber de vez Então estudem pessoal Os verbos que depois deles aceita só ing Só o to mais o verbo Isso é a partir de infinitivo E a Ian colocou no edital A palavra drunk seria bebido É passado Drink ali Não funciona para a gente O drinks Seria se fosse só He drinks Presente simples O drinking É o ele parou de beber de vez Então é o nosso gabarito Se você for usar A letra E Seria ele parou para beber Depois que o médico disse que ele iria morrer Não Ele parou de beber de vez Porque o médico disse que ele ia morrer Então questão 4 Gabarito letra D A questão 5 Está assim Escolha a alternativa correta Most people cannot learn verbs without them Aqui seria muitas pessoas não podem Esse cannot é não podem Ah professor, mas não deveria ser can't? Pode ser can't como pode ser can't Sem problema nenhum Então as pessoas não podem aprender verbos sem Seria o que? Sem estudá-los O without, pessoal É a preposição sem É uma preposição Toda vez que vocês tiverem preposição Depois da preposição O verbo recebe ing Essa é muito importante Essa ideia Então aqui com esse doubt O que eu preciso? Eu preciso colocar um verbo com ing Eu posso colocar a letra A To study? Não Eu posso usar a letra B To studying? Yes Eu posso usar study? Não Study? Não Porque é passado Studies? Não Porque é presente Então ali só caberia o ing Mas por quê? Por causa da preposição Então estudem preposição Porque depois das preposição Os verbos recebem ing A questão de número 6 está assim A sentença Can you play computer games everyday? Lembrando, pessoal Everyday separado é todo dia Tá? Tá tendo uma polêmica aí com a prova da ESA E everyday junto é cotidiano Tá? Então, has an idea of Então a sentença tem uma ideia de quê? Quando eu falo pra você Can you play computer games everyday? Você pode jogar jogo de computador todo dia? É... Isso que eu tô perguntando pra você é o quê? É uma permissão? Você tem permissão pra jogar? Jogo de computador todo dia? É uma habilidade? Você pode jogar jogos de computador todo dia? É uma lack of permission? É uma falta de permissão? É uma obligation? Uma obrigação? Ou é uma proibição? Aqui quando eu pergunto Você pode jogar jogos de computador todo dia? Não é habilidade Eu não tô perguntando se você tem habilidade pra jogar jogos de computador Habilidade seria Se eu falasse I can drive Eu posso dirigir É a habilidade que eu tenho Tá? Então é falta de permissão? Não É uma obrigação? Também não É uma proibição? Também não Então aqui é uma permissão Eu tô perguntando se você tem permissão Pra jogar jogos de computador todos os dias A questão de número 7 tá assim Todas as sentenças estão corretas Exceto Então 4 aqui estão corretas e 1 não Vamos analisando Aqui se vocês perceberem Todas elas tem algo em comum I can cook very well What can't he Can he She can E I cannot A primeira I can cook very well Eu posso cozinhar muito bem Tá certo? A letra B diz What can't he eat or drink? Por que ele não pode comer o bebê? Talvez ele foi fazer um exame médico Então ele não pode recomer nem beber Tá certo também Can't na frente ali A letra C Can he watch TV? Ele pode assistir TV? Também eu tô perguntando Se ele tem permissão pra assistir TV A letra C She can to give your She can to give you information about it Ela pode dar a você informações sobre isso Está certa? Não Por que não? Porque você tem o modal can E depois tá com o to give Você não pode usar modal E depois o to O único modal que você pode utilizar Que não vai cair na prova Mas você pode utilizar É o watch to Ele já vem com o to junto Watch to Aí sim você pode usar o to Fora esse modal Não pode E eu coloquei aqui Can't Pessoal Junto Pra Pro pessoal pensar Que ah Can't está errado E o certo seria can't Não Mas os dois estão certos Tá? Então set Gabarito letra D A questão 8 tá assim Choose the correct alternative To complete the sentence below Essa questão aqui é sobre Essa questão aqui é sobre Double 8 question Que é o WH question Que é what, where, how, when, who's Único diferentão pessoal Aqui é o how Tá? Ele não começa com o WH Mas ele tá dentro das Double 8 questions Então aqui seria Tracinho, tracinho Do you do on a typical day I go to school Study Etc Então seria Letra A O que você faz Num dia Num dia típico Como você faz Quando você faz Onde você faz Ou De quem O who seria De quem Tá? Dependendo da ideia Se ele for pronome relativo É cujo Mas nesse caso aqui Ele tá fazendo pergunta Então deveria ser De quem A ideia aqui que se encaixa pessoal É a letra A O que O que você faz Em um dia típico Um dia comum Então gabarito Letra A A questão 9 e 10 É de interpretação Se você chegou até aqui E ainda não deixou o like Deixa o like aí Pra ajudar o vídeo É Se você ainda não se inscreveu No canal e tá aqui assistindo Se inscreva também Pra ajudar o canal a crescer Estamos quase chegando A 10 É 10 mil Acho que é 10 mil pessoal É 10 mil 10 mil Sou péssimo com números E se você ainda não me segue Lá no Instagram Me segue lá Teacher Rafael Tudo junto Um R só Beleza? Então dá essa força aí Pro canal Agora vamos para a questão E vamos lá pessoal Questão 9 A questão 9 aqui É de interpretação Tá? Tá assim ó De acordo com o texto Doug Is a shy kid And do it to it He isn't so creative Ele é um pouco shy pessoal É tímido Ele é um pouco tímido Ele é uma criança tímida E devido a isso Ele não é tão criativo A letra B ó Fails sometimes Because he is not a good boy Ele falha às vezes Porque ele não é um bom menino Has a big imagination Due to his self confidence Ele tem uma grande imaginação Devido a sua autoconfiança Is insecure But he is a good person Who tries to act correctly Ele é inseguro Mas ele é uma boa pessoa Que tenta agir corretamente Então aqui a gente deu uma lida Na questão a gente passa pro texto Pra tentar ver qual a ideia Que se encaixa aqui De acordo com o texto E aí nós temos o seguinte Tá falando aqui Que ele é o personagem principal Ele é o protagonista da animação E aqui tá falando O Doug Ele é uma criança Tá aqui ó Um menino Ele é Ele é tímido Inseguro E somewhat clumsy Ele é um pouco desajeitado Ele tem 11 anos de idade Com uma vasta imaginação E um grande coração Aqui ó He wants a very expressive dog Named Porkshop Ele possui um cachorro muito expressivo Chamado Costelinha O Doug Ele é um aluno normal Da sexta série ó Sixth grade Que sempre tenta fazer a coisa certa Apesar das suas frequentes falhas Ele é Ele é um Ele é neive Neive quer dizer ingênuo Ele é ingênuo às vezes E teme que as pessoas Pensarão que Pensem né Que ele é um perdedor Um loser Então aqui pessoal De acordo com o texto Ele é inseguro Mas ele é uma boa pessoa E tenta agir corretamente Tá? Então gabarito letra D A questão 10 está assim ó Na sentença He owns a very expressive name Dot Questão 10 Na sentença Ele possui Um cachorro muito expressivo Chamado Costelinha O verbo Once Pode ser substituído por Tracinho tracinho Sem mudar O significado Aqui nós temos letra A Has Letra B Buys Letra C Needs Letra D Wants E letra E Can O can é o poder Então quer dizer que Eu posso trocar ali He wants Ou por ele Ele pode Um cachorro muito expressivo Chamado Costelinha Não Ele quer um cachorro Não Ele precisa de um cachorro Não Ele compra um cachorro Ou a letra A Ele tem um cachorro Ele tem um cachorro Gabarito letra A Pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal E me segue lá no Instagram E é isso Nos vemos no próximo vídeo